O BG começa repercutindo as operações policiais, graças a Deus, né? E tem acontecido muitas, esperamos outras mais. Sete pessoas foram presas durante uma mega operação contra o tráfico na cidade de Turmalina, no Vale de Equitioanha. A ação cumpriu mandados judiciais em três bairros. Fantoni Peço tá chegando aqui pra atualizar a informação pra gente. É, as forças de segurança entrando na rua pra combater o crime. Essa é a ideia, né, Fantoni? Das operações, né, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a gente já começa com essas informações a respeito da cidade de Turmalina, no Vale de Equitioanha, onde a União das Forças de Segurança resultou na prisão de sete pessoas envolvidas em crimes. E é mais uma ação conjunta em que as equipes estão em busca justamente de combater os crimes de tráfico de drogas, mas também aqueles crimes contra a vida. E nessas buscas e apreensões de comércio expedidas, autorizadas pela justiça, as equipes sempre conseguem informações importantes para retroalimentar o sistema, ou seja, alimentar o sistema de informações, as agências de inteligência. E os responsáveis por essa ação, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, trouxeram mais detalhes a respeito do que foi produzido de bom para a sociedade. Nós já víamos algumas investigações em andamento envolvendo a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão majorada pelo concurso de pessoas, corrupção de menores, dentre outros. E, tendo reunido diversos elementos de prova, nós acabamos por representar o Poder Judiciário pelo deferimento de prisões e mandados de busca e apreensão. Foram oito mandados de prisão preventiva, incluindo um deles na cidade de Parnaíba, no interior do Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Civil local, e sete mandados na cidade de Turmalina. Para isso, houve a divisão das equipes, realizada a operação policial, e nós logramos êxito em apreender certa quantidade de droga, a recuperação de uma motocicleta anteriormente roubada, que nós iremos providenciar a identificação do proprietário para a devida restituição no momento adequado, dentre outros objetos que interessam ao futuro das investigações para a busca por novas medidas cautelares, se necessário. Muito bem, Nicomédi, se resta apenas acrescentar que agora a Polícia Civil vai conversar com essas pessoas que foram levadas até a delegacia para saber, para ratificar o que já existe de provas a respeito do envolvimento dessas pessoas com crimes e, principalmente, avançar nas investigações e oferecer ao Ministério Público, ao Judiciário, a oportunidade ou as provas suficientes para manter essas pessoas na prisão ou não. Vamos continuar acompanhando o desdobramento dessa operação na cidade de Turmalina, Nicomédi. De ordem para a querida cidade de Turmalina, no Juvalo de Equitinhonha, né, Fantoni? É a polícia colocando ordem aí para todo lado. Obrigado, viu, Fantoni? Olha lá a foto com o time lá, a delegacia de Polícia Civil, a Turmalina, tem também os policiais militares. Um abraço a todos eles, né, o Vitão e Fantoni, tem amizade com essa turma aí, transmitam o nosso abraço a eles e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fantoni! Depois você volta aqui no Balanço Geral, ó!